E aí, Rodrigo! Renato, eu vou aparecer aqui, tem que aparecer ali? Hello, it's me, Renato! It's me, Rodrigo! E aí, amigos, tudo bom com vocês? E hoje é um dia super atarefado, né, Rodrigo? Um dia super atarefado, com várias coisas pra fazer, porque ao contrário do seu Super Mario, né, Renato? Sim. Nós temos tantas ocupações assim quanto ele? Exatamente não. Não temos. Se a gente parar pra analisar, é, tem bastante coisa. Mas, porém, o Super Mario tem muito mais profissões. Ele é muito mais ocupado que a gente. Será que ele tem mais profissão do que a Barbie? Quase, eu diria. Eles estão ali, ó. Ó pau! Gente, como a gente sabe, o filme do Mario tá aí. Tá incrível, maravilhoso, colorido, muito bem feito. Desce, desce? Desce, desce. Só não vou falar spoiler, porque o Renato ainda não viu. Mas ele vai ver, depois a gente vai fazer um vídeo bem legal pra vocês do filme do Super Mario. E aproveitando tudo isso, a gente veio aqui falar hoje com vocês sobre as profissões do Mario e do Luigi. Que assim como eu e o Renato são irmões, gêmeos, Renato. Sim, exato. E tem várias profissões, como nós também. É verdade. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, que a gente fala muita coisa de cultura pop. E vem com a gente descobrir quais são essas opações do Super Mario Brothers. Sim, que garanto que uma com certeza vai surpreender vocês, tá? Porque até eu achei que conhecia várias, mas eu fui pesquisar e tem muito mais do que eu achava. Então vamos ver, porque eu fiquei curioso. Bora! Bora! E a primeira, então, né, Rodrigo, é a clássica! Aquela! Tu diz que é clássica? Eu falo que é clássica. Então tá, gente, a primeira é o quê, Renato? Encanador, né, gente? Que é o que traz a história por trás do Super Mario. Que diz que ele é o quê? Encanador. Mario Brothers Souls não tem pra ninguém Encanadores como a gente não tem Para um super serviço, contactem o Super Mario Brothers Encanadores hoje pela internet em smb.encanadores.com.br E aí, gente, Renato, editor aqui, pra falar pra vocês que sim. Enquanto eu tava procurando as imagens e os vídeos pra editar isso daqui Sim, eu achei esse endereço, smb.encanadores.com.br E eu achei que era o quê? Piada do vídeo, piada do filme E quando eu fui ver, você pode acessar esse site sim E conferir os serviços dos irmãos Mario Exatamente, inclusive locais, preço e much more Vou deixar a minha imagem do site aqui pra vocês Acessem e confiram Conferem, confiram Exatamente, gente. E no filme mostra isso Mas também vou trazer uma curiosidade, Renato Pode falar, Marquinhos Porque book pop é curiosidade Meu Deus, tô curioso Ai, meu Deus, cultura Tem uma série do Super Mario Que é meio desenho, meio live action Não é aquele filme que todo mundo nega a existência Ah, sim, ah, é horrível É uma série que foi feita Que passava o desenho do Super Mario Mas entre o começo e o final Aparecia eles em live action Ai, a gente via, sei lá, na Xuxa A gente era criança E eles falavam lá, tá Introduziam a história do desenho E no final eles falavam mais alguma coisinha E se despediam Era uma série bacana Eu me lembro com muita nostalgia E fica aí a dica pra vocês Que ainda não viram Procurem no YouTube E aí devem ter pra vocês verem E o que que tem a ver com a... Que eles são encanadores na série Ah, tá Corta! E, gente, nas nossas olhanças e andanças Pelo currículo que o Super Mario Brothers O Luigi e o Mario nos entregaram Sim A gente pôde constatar também Que o quê, Renato? Não sei se tá batendo aí Que eles foram doutores Médicos Isso Pra quem não lembra, né, Rodrigo Vários jogos do Dr. Mario Sim, eu me lembro Que vai caindo aquelas... Aqueles emojinhos Era muito massa, gente Eu me lembro da gente jogar muito esse jogo É verdade Eu achei muito bacana Eu gostava muito Vinha naquela coletânea Mario Pint Aí vinha vários joguinhos E vinha esse Dr. Mario também E a gente tinha como assim Como vários brasileiros A gente teve um Poli Station Enfim, no Poli Station Tinha um Dr. Mario pirata Mas a gente não jogava no Poli Station isso Mas tinha um Dr. Mario piratão A gente alugava na locadora o Dr. Mario Quando tinha o Super Nintendo A gente e o Adriano tinha A gente jogava na casa do Adriano também Não, o Adriano tinha fita Mas é porque a gente alugava na locadora, Renato Sim, gente A gente alugava na locadora Fica do Super Mario Pra poder jogar o Dr. Mario E o Mario Pint E é muito legal, gente E antes da gente ir pra próxima, Rodrigo Vamos pedir pra galera o quê? Se inscrever no canal Se inscreve Dá aquele joinha E deixar um comentário Qual profissão vocês acham mais legal no Super Mario E qual jogo vocês mais jogaram no Super Mario Sim, porque tem mais profissão Bora! Ai, ai, amigos Todo mundo ama uma boa comida Que a pança E isso traz pra gente mais uma das Aqui, ó Do currículo do Super Mario Bros É verdade Tem quilômetros aqui esse currículo, gente Gente, o Mario foi chefe de cozinha Isso Ele é italiano, né, gente? Não tem por que não ser, né? É, lá no jogo Yoshi's Cookies Cookies Yoshi's Ele foi um cozinheiro Ele tinha que montar os bolos Os bolos Os doces Ele fazia um cozinheiro Um cozinheiro Como vocês quiserem Com o cu ou sem cu Ele cozinhava, tá? E fazia os doces E os bolos do Yoshi Que ia caindo Tipo um Tetris, assim Bem legal, gente Muito nostalgia Principalmente pra gente Que tinha naquela coletânea também Do Mario Party Esse dinheiro Eu não lembro Não se lembra? Aqui a imagem Pá! Não, mas a gente passa imagem É, a gente passa tudo Pra todo mundo saber A gente sempre faz assim, gente Tudo que a gente faz A gente passa imagem A gente passa vídeo Pra vocês também Ficar sabendo O que a gente tá falando E antes de continuar A próxima opção Não A próxima profissão Eu quero falar pra vocês A nostalgia De que a gente jogava Super Nintendo Super Mario Enfim Na garagem de casa E às vezes a gente Era nosso amigo Adriano Né, Adriano? Tá assistindo esse vídeo Comenta aqui que é verdade E a gente jogava lá Na varanda dele Ah, e aí a gente Instalava o videogame Na televisão E numa caixa de som, gente De esse tamanho E aí a gente começava A jogar e ficava Tipo, o bairro inteiro Ouvindo a gente jogar Super Mario, gente Era muito massa Às vezes passava As pessoas ficavam vendo Jogar E todo mundo ficava falando Conversando de jogo E tal Era muito massa E a gente jogava A gente jogava videogame Comendo chips E aí esse dia A gente encontrou Um controle bem velho Que a gente tinha Até amarelo E assim, a gente A gente limpava a mão Mas a gordura ficava É Então a gente limpava a mão Lambendo Mas a gente limpava Porque ficava, né Aquele controle todo Coisado Daí vocês devem achar Nossa, eles tinham edição De luxo do Super Nintendo Com controle laranja Não, gente Era chips e baba E gente Um dos meus jogos Super Mario Brothers Preferidos Preferidos os meus também É o Mario Kart Que pra mim É o jogo do jogo Eles podem inventar Qualquer jogo Do Super Mario Que Mario Kart Até no celular, gente Gente, amo Não importa Se é os novos Modernos Com graças Ou o primeirão Que é todo Pixelizado Não importa É tudo a mesma coisa E tu se diverte De montão Eu amo Amo Não importa Qual do jogo é Botou o Super Mario Me convidou Sou teu amigo Já levo umas boloseimas A gente já joga um jogo Porque segundo o currículo Do Super Mario Ele era piloto Ele era piloto De kart E ele mostra isso Pra gente Nos jogos Do Super Mario Kart E temos o que? O controle pra jogar E não só um É verdade Mais três Aqui atrás Nessa caixa Na cabeça do Rodrigo Sabe o que? Nessa caixinha Então dá pra jogar Em todo quanto é lugar É verdade A gente curte muito Comenta aqui Se vocês gostam também Porque gente É um jogo Maravilhoso Eu tinha esquecido Então Ele é pilotos Gente Olha aqui Ele é pilotos É verdade Gente Então Mais uma profissão Do Mario Aí pra vocês Piloto de corrida Próxima E gente O Super Mario Tem várias profissões Mesmo Inclusive Uma inusitada Rodrigo Uma inusitada Eu diria inusitada Em preto e branco Em black e white Preto e branco Exatamente Uma que muita gente Não se lembra Porque assim Era um jogo Que nem todo mundo tinha E quem tinha Tinha os piratas Tipo A gente teve os piratas De corrida Preto e branco Sim A profissão do Mario Que eu vou falar Gente É soldado Sim Ele já foi um soldado E tinha que cuidar Segurando as bombas Pra não explodir Lá no jogo Eu vou ler Porque eu não sei O nome direito Mario's Allway Pra Game Watch Gente Tá aparecendo Aqui no nosso Meio imagem Naquela telinha De dois Ele tinha que cuidar Pra não explodir a bomba Enquanto ele carregava De um lado Até o outro Da tela Lembra que a gente Tinha os minigames Que eram dois botãozinhos Aqui Tinha a tela no meio Era Play e Start Ai É desses É desses A gente tinha de vários Personagens e coisas Mas era tudo pirata Gente Não era do Game Watch Original Esse dia eu fui ver Pra comprar um Pra ver como é Mil e pouco O do Link Não quero Obrigado de nada Nintendo É realmente uma nostalgia Eu lembro quando a gente Era criança Que a gente brincava Com esse minigame Das nossas primas E tudo mais Assim É super nostalgia Eu lembro que uma prima nossa Tinha um do Snoopy Do Snoopy A gente tinha uns de corrida A ideal para voltar para despertar Sempre despertava A gente não sabia Como arrumar um despertador A gente regulava tudo É verdade É Mas não Porque tem mais uma lista Mais uma lista Não Mais uma profissão No currículo do Mario E qual que é E a próxima profissão Gente É faxineiro Digamos assim Quem nunca Eu diria Limpador da cidade Por quê? Porque lá em Mario Sam e Chayne Rodrigo Ele tinha que limpar As pichações lá Do Mario do Mau Tinha o Mario do Mau Não era o Mario Não era o Shadow Mario Shadow Mario Alguma coisa assim É esse Mario É Não Que ele fazia pichações Na cidade E fizeram o quê? O Mario E ele teve Aquela mochilinha Lá de patinho dele Jatear a cidade Assim pra limpar As pichações E essa Eu não joguei ainda Eu não joguei ainda Também Eu sei porque eu vejo Gameplay Gente Porque infelizmente A gente não teve Todos os consoles Da Nintendo Embora eu queria ter Eu sou fã De carteirinha Mas a Nintendo Não colabora Não colabora Então Nem Nintendo Switch Eu tenho ainda Quem quiser Nos patrocinar Ou dar o Nintendo Switch A gente agradece Agradecemos Agradecemos Nós garantimos Que vai ter mais vídeo Aqui no canal Por um tempo Talvez não Porque a gente Vai estar jogando Mas a gente volta A gente jogando Tá tudo certo Gente Mas olha Antes da gente Falar a última profissão Tem mais uma Sim Tem mais uma Tem mais uma É uma profissão Gente Vou falar de novo Se inscreve aqui No nosso canal Se você ainda não é inscrito Comenta aqui Qual jogo do Super Mario É o seu jogo preferido Isso E também vai lá Ouvir os nossos podcasts Que estão aparecendo Tudo aqui embaixo E também na descrição Tá bom? Tá bom Então bora pro último E tem uma coisa Tudo meu Deus Exatamente Ele tenta tudo Ele consegue tudo Dependendo do que está Atrás do controle Exatamente Para ele conseguir Sim gente Como a gente pôde ver O Mario teve Muitas e muitas E muitas profissões Inclusive se vocês quiserem A gente faz um vídeo Só das profissões de esporte Exatamente Tem bastante gente Inclusive dando o exemplo Dos jogos Exatamente Porque é muita profissão Gente Não só ele O Luigi Toda turma né gente O Mario faz A turma vai toda atrás Exatamente gente Então todo mundo Trabalha nesse jogo Não tem um dia parado E uma dica Siga um exemplo Do Super Mario Tenham vários tipos De trabalho Para vocês conhecerem Várias áreas Várias profissões Conheçam várias profissões É Conheçam várias profissões Para você ver Várias coisas Que você pode fazer No mundo Pelo mundo E ver qual que você Se adapta melhor Tá bom É verdade Verdade Nós mesmos né Rodrigo Eu ia falar isso agora É Apresentadores Editores de vídeo Autores Criadores de conteúdo Fotógrafos Vendedores Meu Deus Parabole Dançarinos Muita coisa Tudo bueno Então assim Sempre aprenda algo novo Até quando de quem Hoje a gente já venceu Algo novo Não necessariamente fazer Mas só a questão De você conhecer Adquirir conhecimento Já vai valorizar muito Talvez não necessariamente O seu currículo E tal Mas você Mas você A sua pessoa Sabe Seu conhecimento Vai vendo Que conhecimento Ninguém te rouba Ninguém te rouba Ninguém te rouba E com essa Essa lição final Que o Super Mario nos traz A gente vai ficando por aqui Um beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Eu ia fazer Agora não quero Basta 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 Obrigado.